Meu amor, minha vida, como é que vocês estão? Bora de mais uma caixinha, Bele Rainha? Sim, senhora! Hoje a nossa caixinha veio lá da idó distribuidora. Vamos conversar um pouquinho sobre essa distribuidora tão maravilhosa que tá com a gente aqui há tantos anos, não é verdade? Deixa o like do amor e se inscreve nesse canal se você quer ser uma revendedora aí da Bele Rainha. Ou se você já é revendedora e tem algumas dúvidas, se inscreve. Eu sempre venho com vídeos aqui falando sobre a marca. Não diretamente sobre a empresa, mas sobre revendedores, sobre produtinhos, resenhas de produtos, lançamentos, várias coisas da Bele. Então se inscreve. Fica por aqui porque eu vou te ajudar bastante. Bora de mais uma caixinha. Aqui está a nossa caixa linda pela Vitória Distribuidora. Super fofos, que eu adoro eles. Vocês têm me perguntado bastante sobre como se tornar uma revendedora pela Vitória Distribuidora. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em contato com eles. Sim, senhora. Tá aqui embaixo todos os contatos deles, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá aqui, não preciso ir no Google, porque eu na época fui no Google e achei eles lá no Google. Agora vocês têm a mim. Os contatos da Vitória tá tudo aqui embaixo. Vão lá, conversa com eles. E olha só, vocês sabiam, né, que vocês ganham brindes? Vocês ganham brindes com a Beleza Distribuidora, né? Sabiam disso? Sim. Mas como é que funciona? Tem todo um processo, tá? Pra vocês ganharem brindes, não é só você revendedor, tá? Você já revendedor. Não é só o seu amigo, né, a pessoa que você indicou a Vitória, ir lá e se cadastrar. Não. A pessoa que você indicou, ela tem que ir lá fazer o cadastro e fazer o pedido dela. Ela pagando os pedidos dela, você ganha brinde. Você que indicou essa sua amiga que fez pedido. Ganha brindes com produtos da Beleza Rainha. Então ele é muito legal. Tem todas as informações aqui embaixo, porém vocês nunca lêem, né? Vocês nunca querem ler as informações aqui embaixo. Aí quem quer revender, que tá assistindo esse vídeo, Sully, eu também quero fazer parte da tua distribuidora. Ah, o que vocês vão fazer? Vou entrar em contato com eles. Eles vão perguntar. Aonde que vocês viam a gente? Por onde, né? Que eles também me fizeram essa pergunta, né? Por onde vocês... É, você me conheceu na época, né? E eles vão perguntar pra vocês também. Aí vocês vão falar. Eu vi vocês lá no vídeo da Sully Rufino. Ele já sabe que sou eu. E se vocês pela Sully Rufino, aí eles vão explicar pra vocês como é que funciona e tudo mais, tá bom? Pra você ainda que não é revendedora. Aí você se torna uma revendedora, você ganha brindes. Fazendo indicações. Tem abrindes com produtinhos da Abelha Rainha. Então é muito legal. Muito importante esses incentivos da Vitória. Prende aqui a caixa, olha. Pra gente ver o que temos aqui. Isso que tem bastante lançamentos. Muito legal. Nós temos aqui também da Vitória, que eles são muito organizados. As informações, né? Vem assim, ó. O boletim, com as coisinhas e tudo. Aí eles mandam com tudo escrito, ó. Com todos os produtos escritos também. Quando vocês fizerem o cadastro no site, vai ter o nome lá das youtubers, né? Por onde vocês assistiram. Quem indicou pra vocês. Aí vocês colocam lá Sully Rufino. Bem bonito. Pra começar, ó. Eles mandaram um catálogo bem legal. Abelha Rainha. Olha só. Catálogo nunca demais, que as amigas sempre querem ver. Então nós temos aqui um catálogo. Mandaram também aqui mais um kitzinho, ó. Linha tipicamente brasileira. A geleia de maracujá. E mandaram o óleo, que eu tô amando. Esses produtos eu já tô usando. Tem vídeo-resenha deles aqui no canal. Então só vocês procurarem aqui na playlist da Abelha, que vocês vão encontrar. É simplesmente maravilhosa essa linha. Tô apaixonada nela. Tô usando bastante. Mandaram que eu não fico mais sem. Esse produto eu não fico mais sem, porque ele é muito top, gente. Não consigo mais ficar sem ele. Que é o demaquilante bifásico da Abelha Rainha. Esse daqui, ó. O meu acabou. Já tá na sacolinha de acabados. E eu adoro. Ele tira tudo. A pele fica sequinha. Fica bonita, sabe? Não fica pele oleosa. Embora ele é bifásico. Mas ele não deixa a pele peguenta. A pele fica bem gostosinha, veludada. Então eu adoro. Obrigada, Vitória. Olha o que temos aqui. Um kit de mel de cenoura. A shampoo condicionador. E o serum. Olha que coisa linda. É porque eu não sabia que a Ney ia me enviar, né? Aí eu pedi esse daqui, ó. Mas nunca demais, né, amiga? Nunca demais. Esse daqui maravilhoso. Até porque o meu sumiu. O meu sumiu. O Arthur me mandou outro, que é aquele ultra regenerador labial da Abelha Rainha. Não sei se preparar o meu. Tenho certeza que a Ney deve ter pego, deve ter sumido. Mas enfim. Aqui temos outro. Eu tô muito feliz. Estou com saudade desse produtinho que eu adoro por aqui com vocês. Ele é aquele hidratante labial que deixa uma corzinha, sabe? Vou abrir que eu vou deixar ele aqui nas minhas cores. Eu uso muito ele. Olha só. Ele é assim, tá vendo? Só que ele deixa uma corzinha bem bonitinha na boca. Eu adoro ele, gente. Ele é muito ultra mesmo. Adorei que veio pra mim. E também não ficamos sem aqui em casa. O marido ama que é o adorante de spray para os pés. Olha só. Esse daqui. Ele adora. Tem resenha de tudo isso daqui aqui no canal, viu, amigas? Esse daqui eu lembro que teve uma época que até as frieiras dele, que como ele usa muita bota, tava dando frieira. Isso tinha o quê? Mais ou menos de um ano atrás. Sarou. Sarou as frieiras. Usam todos os dias de manhã à noite. Isso daqui sarou as frieiras dele. Então, ele continuou usando, né? Não parou mais porque ele continua usando bota. Então, ele continua usando todos os dias de manhã e à noite. Ele adora esse spray. Eu também gosto bastante. Eu não fico sem. O meu acabou. Meu cotinho de reserva eu mandei pra Portugal. Eu mandei pra minha irmã. Que é o creme firmador com colágeno. Ai, gente. Eu adoro esse creme. E a Vitória me mandou outro porque o meu acabou. Ai, que saudade. Esse cheirinho. E eu amo. Gente, não fico sem. Tem vídeo dele aqui no canal. Tá? Esse creme firmador. É um vídeo muito famoso. Tem dois, se eu não me engano. Tem dois. O primeiro vídeo. E depois de dez meses usando. Eu falando o que eu achei que resolveu ou não. Tá? Eu vou ver se eu deixo eles linkados aqui pra vocês. É um vídeo muito importante pra quem quer aí uns seios mais durinhos, sabe? Mas quem tem um produtinho assim, né? Faça o acesso. Um creminho bem baratinho. Bem legal. Então, o vídeo... Vou deixar linkado aqui embaixo os dois vídeos pra vocês. Que coisa maravilhosa! Loção, antidade, colo e pescoço. Da Abelha Rainha, né? Da linha Baba de Caracol. E eles mandaram também o preenchedor de rugas faciais. Ai, que lançamento maravilhoso! Vamos testar tudo! Eu não tava doida pra chegar. Aqui é o higienizador de pincéis e esponja antibacteriano da Chime Colors. Olha, gente. Também é o lançamento, né? Desse novo ciclo. Muito bacana. Muito legal. Vou usar essa semana já. Temos aqui um bom médico. Gel de anica e gengibre. Auxilia no alivio. Inflamações. Torcicolos. Exuciações. Eu amo esses gelzinhos aqui, gente. Da bom médico. Eu adoro. A gente não fica assim aqui em casa. Inclusive, essa semana um dia antes eu tava com uma dor insuportável aqui, ó. Achei que ele pegou muito peso, né? A gente foi fazer um trabalho na igreja e ele carregou todas as caixas de sol. Então, você imagina o peso nas costas. Então, foi por isso. Aí, o que salvou ele foi esses bom médico aqui, ó. Eu passei nele e melhorou. Então, a gente não fica assim tudo aqui em casa, gente. Isso aqui é lei nessa casa. Aqui também é um delineador líquido na cor azul. Eu tenho rosa, tenho branco e agora eu tenho o azul. Ai, que lindo! E temos aqui outra máscara para cílios power. Também tem a resenha dele aqui no canal. A Emily vai ficar feliz, né? Que ela vai querer pra ela, né? Porque ela amou a minha. Não tá aí pra vocês que ela ia querer? Eu sabia. Ela vai ficar feliz. Agora tem outra. Olha só. Tem resenha aqui no canal, tá? Olha esse lançamento! Eu vou gravar já pra vocês. Pigmento para sobrancelha. View off da Shine Colors. Vamos gravar. A sobrancelha tá sem nada, ó. Tá só com design. Então, vamos gravar. Vamos testar ele aí com vocês. Ele estira o digitalizante, porque o meu já está acabando. Esse daqui veio na embalagem transparente, né? O meu primeiro veio na embalagem toda branca. E eu adoro. Eu uso bastante, principalmente antes da maquiagem. Tenho usado muito ele. Já passou da metade. Então, tá aqui outro, ó. Muito obrigada, Vitória. Maravilhosos! Vamos, amiga? Tá bom! Os nossos produtinhos da Melha Rainha. Vocês gostaram? Já viu que teremos muitas resenhas por aqui, né, minha amiga? Então, se inscreve. Já fica por aqui, tá bom? E faça o seu cadastro com a tua distribuidora. Tá tudo aqui embaixo. O link é super fácil. Tem o site deles também. Tá bom pra vocês irem lá. Se você não tá conseguindo ligar, não tá conseguindo chamar eles no Instagram, tem o site. Tá aqui embaixo o link. Vão lá e faz o seu cadastro, que vai valer muito a pena, porque é muito maravilhoso o trabalho deles, tá bom? Indica! Indica os seus amigos pra você poder ganhar brindes, tá bom, amiga? Vai no meu Instagram, pra gente conversar bastante por lá. E vou postar foto também desse monte de produto. E pronto! Beijão no coração da minha vida. Coisa linda, coisa cheirosa. E a gente se volta no próximo vídeo, tá bom? Te espero aqui. Beijão e até lá!